Amém E permanecer Que a de carista dos cor É tudo que penso ser Ilusão é questionar O sonho médio vai Vai te conquistar E todo dia iremos juntos Hoje eu tenho pra gastar Ter e sempre acreditar Princípio, meio e fim A hipocrisia vai vencer Vou sorrir pra você Será uma festa em meio ao caos E as pessoas se apagarão Pois somos os eleitos Pelo menos antes de você Nossa razão é superior Pois não finge ser daquela cor Roberto Campos é nosso guru E pra sempre seremos liderais Pra trabalhar Pra viver Não me importa se meus filhos Não terão educação Eles têm que ter dinheiro e visual O sonho médio vai Vou te conquistar Mentalidade de plástico Eu me mantenho até lá Eu quero muito Eu vou te conquistar